Fala bem galera, começando mais um vídeo aqui no canal M Pereira galera E agora eu vou filmar de Vagem da Roça galera, saindo aqui de Vagem da Roça até Mairi Mairi da 11km, Baixa Grande da 44km e Pirá da 94km Mas vou pra Mairi Galera, eu peço a vocês galera que desde já comente aí no vídeo Se você já passou aqui por Vagem da Roça ou Mairi Se você conhece essa cidade, se você já viu falar Fica na Bahia, Mairi Bahia Vagem da Roça Bahia Tô filmando aqui galera, essa pista aqui agora Vou ter que botar um negocinho aqui pra tapar o microfone por causa do vento E quando eu estiver em alta velocidade vocês não vão me ouvir E se eu deixar sem tapar o microfone vai escutar muito barulho de vento Então sempre eu boto uma musiquinha pra vocês relaxarem Quem tá falando aqui é M Pereira Sou do povoado de Abrobeira, município de Queimadas Bahia Mas moro em Feira de Santana Rodo 99 em Feira de Santana Certo E faço vários vídeos aí em todas as plataformas Olha o pé de poder, cheio de vídeo E gravo vídeo em toda a plataforma aí Vídeo de comédia, vídeo viajando, vídeo de roça Tudo você vai ver eu faço aí no canal M Pereira O que traz felicidade pra vocês E o que vocês gostam de assistir Vambora galera, sentido Mairi Bahia E o que vocês gostam de assistir E o que vocês gostam de assistir E o que vocês gostam de assistir Se inscreva no canal. Se inscreva. 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 Se inscreva.